Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e agora eu quero mostrar tudo para vocês sobre o novo Jeep Compass Diesel na sua versão Longitude de entrada. Então se inscreva aqui no canal, já dê seu like e bora conferir tudo sobre a versão de entrada do Jeep Compass com as versões Diesel, né? Então vamos lá. Ele recebeu aí uma atualização, essa é uma versão Longitude, né? Com uma atualização 2.0 Turbo Diesel, numa cor verde metálica bastante bonita por sinal também. Então vamos mostrar os detalhes. Nessa versão Longitude ela está com um pack 80 anos, então você tem esse detalhe cinza, esse outro detalhe cinza aí também na moldura dos faróis de neblina, a grade aqui, as sete pendas também escurecidas, né? Com esse detalhe cinza e aqui também o nome Jeep cinza nessa versão. Conta com sensor dianteiro, estou deixando aqui a luz de posição para vocês aí, né? Que faz a luz do DRL do carro, porém as luzes de setas são amarelas, certo? Daqui a pouquinho eu vou acender o carro e mostrar para vocês aqui como que fica a iluminação do conjunto óptico, né? Mas aí mostrando os detalhes desta versão para vocês, ela conta aqui, ó, com o par que assiste nesta versão. E aqui as rodas escurecidas na versão com pack 80 anos, certo? Então deixa eu pegar aqui a medida 225, perfil 55, aro 18, com o detalhe da caixa de roda ligando uma peça a outra. Detalhe que a suspensão do Compass realmente é bastante confortável, né? A Jeep acertou muito bem essa plataforma, tanto para Toro quanto para Renegade e para Compass, a suspensão é bastante confortável. Notem o detalhe aqui, escrito Compass com a nomenclatura, né? A badzinha 80 anos, ó, então aí aproximando para vocês darem uma olhada. E ele conta com retrovisor pintado em cinza nessa versão, que também conta aqui, ó, com um repetidor de seta. Nesta versão a moldura é escurecida, assim como o rack também é escurecido, que até esconde um pouco do teto solar panorâmico dessa unidade. Então, dando uma distanciada aqui, ó, vocês conseguem notar aí o porte do Jeep Compass nesta versão aqui, longitude. Então aí os detalhes para vocês, lembrando que ele tem freio a disco nas quatro rodas, né? Então os detalhes do carro para vocês e tem sistema Keyless, né? A gente pode apertar aqui, ó, para fazer o trancamento, né? Ele buzina aí e a gente tem o rebatimento do retrovisor e colocando a mão na maçaneta a gente destranca. Outro ponto também é que ele possui o sistema de partida remota. Então se a gente fizer o trancamento e apertar duas vezes aqui, a gente tem a partida remota do carro, ó. Então vocês estão notando aí, buzinou, confirmou que ligou, aí ele acende o DRL embutido também, né? Então aí os detalhes, ó, o DRL acende a motorização também e apertando duas vezes ele destranca, certo? Aproveitando, já vamos deixar a iluminação, né? Já quero mostrar esses pontos para vocês também aqui e deixar os faróis acesos, certo? Bom, puxando aqui, a gente tem acesso à motorização desse carro. Então é um tradicional 2.0 turbodiesel, que agora vem escrito Jeep turbodiesel, né? E não mais multi-air como acontecia nas outras versões, que conta aí com 170 cavalos de potência, cerca aí de 35.7 kg de torque máximo, atrelado a uma transmissão automática de 9 velocidades com 0 a 100 na casa dos 10 segundos. Então aí os detalhes para vocês, lembrando que esta unidade conta agora com Arla 32, né? O Compass é o primeiro modelo diesel da Jeep que conta com o Arla 32, né? Logo depois chegou o Commander, aí futuramente Renegade e Fiat, no caso com a Toro, também vai ganhar o Arla 32. Então aí os detalhes, mostrando para vocês aí o conjunto de iluminação, farol baixo em LED, com a luz neblina também em LED do carro. Tem os detalhes de assinatura para vocês do Jeep Compass e na parte traseira, né? Nós temos também a assinatura em LED atualizada, né? Agora a gente tem esse detalhezinho aqui, ó, na assinatura atualizada. Lembrando que a luz de seta, né? É a loja, né? Certo? Então aí os detalhes, saída de escape do lado esquerdo ali, né? Sem ponteira, sem nada. E a nova nomenclatura, né? TD350, que são 35, 350 Nm de torque, o que está quase 36 kg de torque máximo, 4x4. E a nomenclatura Longitude. Tudo isso está em cinza por conta do PEC 80 anos, certo? Então tudo fica aí escurecido. Essa unidade, ó, não tem porta-malas elétrico, certo? Então você tem que abrir aqui na mão, dessa forma. Então aí os detalhes para vocês. O pessoal esqueceu de pôr o ganchinho aqui, né? Então vamos colocar o ganchinho. Então aí, ganchinho colocado. O sistema de som Beats nessa versão aqui do Jeep Compass, com uma tomada 12 volts posicionada aqui, né? E uma iluminação. Então, ó, tomada 12 volts, né? E a iluminação aí. Só prendendo aqui o resto da tampinha. Bom, aqui vem o estepe temporário, não é roda de liga, né? Estepe temporário mais fino. E o sistema de dois andares. Você pode fazer dessa forma aqui, ó, para deixar o porta-malas mais plano, né? Fica mais fácil de você tirar coisas mais pesadas de dentro do SUV. Ou você pode deixar mais profundo para ganhar aí um pouquinho mais de litragem, né? São as duas opções. Bom, os easter eggs espalhados, né? Então você tem aqui as funções. Então, ó, fechando. Câmera de ré posicionada aqui com o sensor traseiro. E a novidade, né? Por conta aí do Arla 32, agora a gente tem esse tanquinho aqui posicionado para a gente colocar o Arla, certo? Então, aí mostrando para vocês, né? Não sei se outros vídeos mostraram isso, mas enfim. Estamos aí mostrando o Arla 32 e o diesel, né? Para você fazer o abastecimento correto. Que, inclusive, esse carro aqui, ele está quase acabando o Arla. Então, ele vai até mostrar no painel. Achei interessante isso que vocês vão ver como que fica o aviso quando o Arla já está acabando. Na parte traseira, então aqui o acabamento é em plástico, porém essa região aqui é em couro. Vídeo elétrico automático nas quatro portas, certo? Sistema um toque. Então, aí, né? Um toque, maçaneta prateada com sistema de som bits. Bancos revestidos em couro com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes com Isofix. Além do apoio de braço central. Na parte traseira, nós temos uma tomada 12 volts e uma tomada USB normal, certo? E o espaço já está ajustado para a minha altura. Notem aqui que fica bem confortável. Para viajar, quatro ocupantes com o Compass realmente é muito bom. É bem confortável, né? O carro é bem gostoso de suspensão, principalmente. Então, quatro ocupantes viajam muito bem. Cinco fica apertado, mas dá para levar, né? O espaço de joelhos aqui, bem considerável, né? Revisteiro já aproveitando. Teto solar panorâmico com o teto revestido em tecido preto e iluminação toda amarela. Então, aí, um pouco do console para vocês aí do Compass. Versão Longitude Turbo Diesel com PEC 80 anos, certo? Então, ficou aqui uma gradezinha do Jeep Willys. Mais um easter egg aí para vocês. Essa unidade não conta com sensor de ponto cego, tá, pessoal? Deixando claro isso para vocês. Só deixando aqui, né? Deixa eu desligar o carro. Ele ficou ligado, né? Então, ó. Aqui nessa região já é material macio, com esse detalhe aqui, né? Revestido em couro. Vidro elétrico automático nas quatro portes. Trava de todas elas com rebatimento automático dessa forma. Sistema de som bits. E o banco, ó. Tem ajuste manual nesta versão, né? Ajuste de altura manual na versão Longitude com a badge Jeep posicionada aqui. E um Jeep Willys fazendo o contexto da versão 80 anos, certo? Então, aí o banco revestido em couro, mostrando para vocês, com a badge aqui também, ó, né? Do 80 anos, certo? Bom, sentando aqui vocês conseguem notar aí que é um bom espaço. Dá para levar o passageiro dianteiro aqui com extremo conforto para a condução. Não é baixo a condução. Então, você realmente tem uma proposta um pouquinho mais alta aqui, mas dá para conduzir super bem de uma maneira esportiva se você quiser o carro. Então, bora para a parte interna para a gente mostrar o que vem nesta versão Longitude com o pack 80 anos, certo? Então, ó. A chave do carro. Mostrando aí mais uma vez. A gente pode colocar ela aqui assim, né? Basicamente, como está com chaveiro, a gente não vai conseguir mostrar direito. Mas, enfim, né? Porta-copos e os novos comandos. Então, ó, partida por botão, ele vai apitar várias vezes, ainda mais por conta do Arla 32. Então, vocês vão ver aí que ele vai apitar bastante, avisando que o Arla está acabando. Inclusive, o aviso está lá em cima, né? Aquele ali é o aviso que o Arla está acabando, certo? Então, aí algumas informações. Olha lá, está vendo? Então, aí ele pede para você abastecer o Arla. Bom, volante revestido em couro com os detalhes aqui da buzina, comandos do painel de instrumentos, comandos de piloto automático e limitador de velocidade, pedal shift do câmbio automático de nove velocidades, que você tem trocas na borboleta ou aqui na própria manopla. E, tradicionalmente, os comandos de volume, né? Ficam posicionados aqui. Troca de áudio nessa região e aqui você tem os comandos, né? No caso aí de passagem de áudio. Bom, vamos lá. Então, o painel de instrumentos conta aqui com esse detalhe TFT. Não é a tela única, como acontece nas versões mais completas. Essa daqui tem esse sistema. Aqui o contagiros, né? Então, vamos lá. Na parte central, o velocímetro. Então, aqui, TPMS. Vamos em informações aí de temperatura do câmbio, né? Enfim, da água, voltagem de bateria. Aí, o Arla, mostrando a informação para vocês também. E o consumo médio aí de 16 km por litro. É um carro bastante econômico, né? Então, os detalhes aí do modelo para vocês. Então, aí, mais algumas informações, né? E aqui você pode configurar a tela. Porém, agora você não consegue colocar mais consumo, né? Antigamente dava para você colocar consumo e autonomia. Agora, não consegue mais, certo? Quando trocou a central multimídia, isso acabou descontinuando. Ar-condicionado digital de duas zonas. Então, vocês têm os comandos físicos por ali. Por aqui, a gente tem um carregador sem fio. Com uma tomada USB tipo C e outra USB normal, né? Então, tipo C e USB. Essas para Apple CarPlay e Android Auto. Manopla da transmissão automática de nove velocidades, como eu falei para vocês. Deixa eu só trazer aqui, os modos de condução, certo? Então, você tem ali Send Mud, que é terra e lama. Você também tem Snow e o modo automático, né? Antigamente, você tinha mais funções. Essas funções agora sumiram. Você só tem agora 4x4 reduzida, né? Então, aqui 4x4 blocada, 4x4 reduzida. Assistente de descida e Auto Hold, certo? Então, aí, os modos do 4x4 com os porta-copos. Aqui, apoio de braço, que tem um baúzinho aí bem profundo, por sinal. Então, aí, os detalhes do baú para vocês. Lembrando que ele continua com um baúzinho aqui no banco. Então, aí, os detalhes para vocês. E a central multimídia conta aqui com mapa integrado. Então, você tem o GPS, parte de mídia, conforto, que seria aí o ar-condicionado. Navegação, então, aí ele vai mostrar para vocês o mapa do carro. Telefonia e veículo. Algumas configurações aí que você pode fazer com relação à trava das portas. Enfim, tudo que tem direito, né? Está vendo? A gente pode tirar aqui a buzina, por exemplo, que ele estava tocando. O buzinar com partida remota. A gente pode desativar, enfim. Todas as funções aí que você pode habilitar ou desabilitar. E aqui o apps, lembrando que essa versão vem com IntelliJ Save, né? A de Venture IntelliJ Save, que conta aí com o sistema de som... Ou, sistema de som não, desculpa. Com o sistema Alexa integrado, né? Então, você tem as suas funções do Alexa aqui no carro, por exemplo. Então, aí, algumas informações, né? Então, aqui você puxa mais outras informações com o carro. E o microfone ali, quando conectado com o celular, você tem aí o Alexa embutido. Vem com retrovisor fotocrômico e abertura do teto solar aí, mostrando para vocês, certo? Então, aí a abertura do teto solar. E aqui, quebra-sol com iluminação amarela para passageiro e promotorista, certo? Então, aí os detalhes que vocês precisavam saber. Iluminação amarela do carro. Lembrando, né? Acendimento automático dos faróis, com ajuste do faixa, iluminação interna. Sensor de chuva também, que possui nesta versão do carro, né? O acabamento aqui é todo soft touch, né? Aqui revestido em couro. Aqui material macio. Imita couro, mas é material macio. O que é muito bom, né? O Compass realmente entrega uma qualidade de acabamento muito legal perto dos seus concorrentes. O acabamento aqui também segue com esse black piano. E lá, a badzinha 80 anos, certo? Então, aí o Jeep Willys que faz a badzinha do kit 80 anos. Então, bom, é isso. Detalhes ali, né? Da partida por botão. Então, com relação ao acabamento, nada a reclamar. É o carro que tem o melhor acabamento da categoria. Isso, na minha opinião, certo? Bom, vamos sair. Aí, eu vou mostrar agora também o DRL para vocês do carro. E contar que, né, pessoal? Para vocês terem uma versão como essa na sua garagem, e a versão do Jeep Compass nesta versão longitude aqui, você precisa desembolsar cerca aí de 200 mil reais, 207 mil reais para ter uma versão igual a essa na sua garagem, certo? Lembrando que, conforme prometido, nós vamos fazer o Terra vs Asfalto com essa versão para vocês verem as diferenças com relação ao 1.3 que a gente andou, né? A série S. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.